Vamos lá, o nosso esboço da filosofia de Locke, passível de erros. Passemos agora às ideias complexas que, diversamente, das simples resultam da atividade da mente. Locke classificou as ideias complexas como substâncias, modos e relações, ao que nós poderíamos adicionar as ideias gerais e abstratas. Locke também fez uma classificação geral das operações da mente, das quais resultam as ideias complexas, que são as de combinações, combinação, comparação e abstração das ideias. Vejamos agora como é possível associar as espécies de ideias complexas a essas operações da mente. Primeiro, a ideia de substância, no primeiro e não problemático sentido do termo, nos sentidos 1 e 2, como veremos, resulta de combinações de ideias simples que servem para representar coisas particulares que são independentes ou autossubsistentes. Ele chama de modos as ideias complexas que, por mais compostas que sejam, são feitas para designar existências de coisas dependentes ou não autossubsistentes. Ou seja, sua referência são afecções que só existem na dependência das substâncias. Ou seja, esse é o caso das ideias de triângulo, gratidão e assassinato. 2.12.40 Também os modos devem adivinhar de combinações de ideias simples. As ideias de relação resultam da operação mental de comparação entre nossas ideias, sem que com isso elas sejam unidas. 2.12.7 Esse é o caso das ideias de poder, identidade e, principalmente, causalidade. Há, por fim, o caso de ideias complexas que são gerais e abstratas. 2.12.1 Elas resultam de uma operação de abstração, segundo a qual separamos alguma ideia complexa que repete-se sempre como parte de grupos de ideias mais complexas e que, por isso, elas nos parecem, essas ideias abstratas, essenciais, com relação a todas as outras que acompanham de modo casual na existência real. Por esse meio, produzimos uma ideia geral ou abstrata. No que se segue, veremos cada uma dessas espécies de ideia em algum detalhe. Primeiro, vejamos a ideia de modo. Para Locke existem modos simples e complexos. Os modos simples são variações de uma mesma ideia. Por exemplo, variações de uma escala. De uma mesma escala. Um capricho para violino solo, de Paganini ou coisa assim, é um modo simples. Para Locke, espaço, tempo, número e infinidade são modos simples. Já os modos complexos são compostos de ideias simples de diversos tipos. Por exemplo, um composto de cor e figura, causando deleite a quem vê, ou um roubo, que é a secreta mudança de posse de algo sem o consentimento de seu proprietário. Para Locke, os modos simples de espaço, tempo, número e infinidade são obtidos através de um mecanismo de ampliação. Considera os primeiros dois. Pela sensação e reflexão, nós nos tornamos conscientes de pequenas medidas de espaço e tempo como ideias. Não há definição para essas ideias de espaço e tempo, posto que podem ser consideradas simples para ele, mas sabemos que podemos aumentá-las indefinidamente, ou então adicionar sempre novas extensões de espaço e novos períodos de tempo, expandindo assim um espaço e um tempo indefinidamente além daquilo que podemos experienciar aqui e agora. Assim, pela adição de novas ideias, formamos as ideias, a ideia complexa de espaço e tempo indefinidamente grandes, que são as do espaço e tempo como um todo. Fora isso, há a ideia de pequenas extensões de espaço e tempo com as quais estamos acostumados, como a que formamos ideias como a de uma distância e de uma duração. Consideramos agora a ideia de identidade, ou não, a ideia de unidade. Ela é uma ideia simples sugerida pela sensação e reflexão quando consideramos um objeto presente. Ora, ao repetirmos essa ideia de unidade, chegamos ao modo complexo de outros numerais, não só do 1. Por exemplo, ao juntar duas unidades, formamos a ideia complexa de uma dupla. Juntando 3, formamos a ideia complexa de um trio. Juntando 12, formamos a ideia complexa de uma dúzia. E como sabemos que podemos juntar sempre mais um, formamos a ideia de uma quantidade ilimitada de números naturais. O infinito potencial de Aristóteles. Uma ideia particularmente importante para Locke era a ideia de Deus. O Deus anglicano era definido como um espírito infinito em sabedoria, bondade, amor e poder. Locke acreditava que essa ideia poderia ser produzida pelo mesmo processo de ampliação. Deus costuma ser definido como um ser sumamente justo, sábio, bom e verdadeiro. Podemos, pensava ele, ter uma ideia confusa de Deus ampliando ideias como as recém mencionadas, chegando assim à ideia de um ser incompreensível e infinito. A ideia de infinitude é obtida da mesma maneira. A partir da ideia de quantidade, o finito e o infinito são para ele modos de quantidade, que podem ser obtidos por meio de adição e subtração de quantidades em um processo indefinidamente contínuo. A série dos números naturais é infinita, assim como o espaço e o tempo como um todo. Ele é newtoniano, mas a infinitude desses últimos é derivada. Primeiro pensamos a ideia de número e com ela mensuramos extensões de espaço e durações de tempo, ampliando-as de modo a chegar à ideia de infinitude. Esse aumento ou ampliação que nos conduz à ideia de infinitude numérica não pode ser aplicado a conceitos qualitativos como o de cor, pois não podemos ampliá-los indefinidamente em nossa imaginação. Vejamos agora as ideias de modos mistos. Eles são constituídos por mais de uma ideia que não é do mesmo tipo. Eles se distinguem das ideias de substância pelo fato de serem dependentes da última. Os modos mistos são combinações de ideias simples que não representam um ser real com existência contínua, mas que a mente põe juntas de forma artificial ou arbitrária, dando-lhes nomes. Locke exemplifica com ideias como a de obrigação, mentira, embriaguez e assassinato. Passemos agora às ideias de relações. Na lógica contemporânea, uma relação é um predicado de mais de um lugar. Predicados de um só lugar, como é sábio, foram enunciados como Sócrates é sábio, cujo lugar é preenchido por um único termo singular, aqui o nome Sócrates. Predicados de dois lugares são relações como é marido de, que comparecem enunciados como Sócrates é marido de Xantipa. Também predicados de três ou mais lugares são relações, por exemplo, localiza-se entre A e B, como no exemplo, Natal fica entre Fortaleza e João Pessoa. Para Locke, as ideias de relação 2, 25 e 28 são ideias complexas relacionando ideias simples ou ideias complexas que terminam após análise de ideias simples. As relações são o resultado de uma operação da mente, chamada por Locke de comparação, pois quando temos um objeto em mente, tendemos naturalmente a buscar suas relações com outros. Há uma multiplicidade indefinida de relações. Uma relação como é maior do que? resulta da comparação entre dois objetos. Existem relações naturais, como a de consanguinidade, João é pai de Maria. Relações institucionais, como a do general da armada, britânica ou o que for. E relações morais, como a de uma ação humana com a regra a ser seguida. As principais relações analisadas por Locke são as de causalidade e de identidade. Locke trata as ideias como signos que representam coisas do mundo externo. Em filosofia da percepção, isso é chamado de realismo indireto ou representacionalismo, pois assume a existência de um meio intermediário entre o sujeito e o objeto, através do qual temos acesso ao mundo externo. Esse meio, por algum chamado de véu das sensações, são as representações por Locke chamadas de ideias da sensação ou, na terminologia contemporânea, de sensidade. O realismo indireto era aceito pelos cientistas da época, desde Galileu. Ele era assumido por Descartes, teve defensores medievais e teve suas origens nos atomistas gregos. O argumento da ilusão e da ciência foram, em sua época, desenvolvidos em defesa do realismo indireto. O assim chamado argumento da ilusão nos mostra que vemos os trilhos da estrada de ferro como se eles fossem se encontrar no final. Quando sabemos que isso não é o caso, certamente. Olhamos para o Sol, mas sabemos que não estamos vendo como ele é agora, mas como ele era há oito minutos atrás, já que a luz do Sol leva cerca de oito minutos para chegar à Terra. se apertarmos o canto de um olho, fechando o outro, tendo o outro fechado, temos a impressão de que os objetos vistos se movem. Se sairmos lá fora, sem luvas, onde a temperatura está 24 graus abaixo de zero, e voltarmos, sem sentir as mãos, a água corrente com a qual lavamos parece estar quente, quando nós sabemos que não está. E podemos ser vítimas de alucinações perfeitamente realistas se estivermos sofrendo de alucinose alcoólica. Há também os assim chamados argumentos da ciência. Sabemos que aquilo que vemos é projetado no córtex primário visual situado nas regiões occipitais do cérebro e essa projeção é interpretada em regiões mais profundas. Em meu juízo, a prova definitiva de que temos acesso visual ao mundo externo através dos Sense Data foi dada pela experiência com FMRIR em laboratórios da Universidade de Berkeley há alguns anos. Como os vasos capilares se dilatam levemente onde há maior atividade neuronal, foi possível, através de FMRIR, reconstruir computacionalmente a sequência de imagens mentais tidas por voluntários que estavam assistindo filmes, ainda que essas imagens em movimento saíssem borradas. Se é assim com a visão, deve ser assim também com outros sentidos. Ainda no livro 2, Locke faz uma importante distinção entre ideias e qualidades. Qualquer coisa que a mente percebe em si mesma, diz ele, ou que é imediato objeto da percepção, pensamento ou entendimento, é o que chamo ideia. E o poder de produzir qualquer ideia em nossa mente, eu chamo de qualidade do objeto no qual está esse poder. Assim, uma pote de neve tem o poder de produzir as ideias de branco, frio e redondo. Os poderes de produzir tais ideias em nós, como elas estão na bola de neve, eu chamo de qualidades. E como elas são sensações ou percepções em nosso entendimento, eu as chamo de ideias. Locke segue observando que, por vezes, ele usa a palavra ideia para falar das coisas em si mesmas, ou seja, das qualidades dos objetos que produzem ideias em nós. Devemos ter em mente essa ambiguidade adicional na leitura do texto, como se não fosse suficientemente ambíguo. Em seguida, ele expõe a sua versão mais elaborada da famosa distinção entre qualidades primárias e secundárias. As qualidades primárias são aquelas completamente inseparáveis dos corpos em qualquer estado em que eles se encontrem. Locke exemplifica as principais solidez, extensão, forma, movimento, repouso e número. Mesmo que se deforme um corpo ou que ele seja dividido, o resultado continua sendo essas propriedades. O exemplo de Locke é de um grão de trigo que, ao ser dividido, pode perder a cor e o aroma, mas continuará possuindo forma e propriedades primárias. Descartes tinha o exemplo da pedra que, mesmo dividida, continuava a possuir extensão. Podemos dividir o corpo o quanto quisermos e as partes resultantes continuarão tendo solidez, extensão, forma, movimento. O repouso. Mais além, ele defende que nossas ideias desses corpos se assemelham às suas qualidades primárias. Isso que, posteriormente, entraram na questão. As qualidades secundárias, por sua vez, produzem ideias em nós que em nada se assemelham a elas. Exemplos são cores, sons, odores, sensações térmicas. Elas, na verdade, são poderes presentes nos corpos, poderes de produzir em nós ideias de qualidades secundárias por meio de qualidades primárias dependentes de, chama-lhe, partículas insensíveis sobre nossos sentidos. Eles não conheciam nada acerca de átomos, ondas eletromagnéticas e coisas do jeito. Aqui, o que hoje chamariam de ondas de luz de certos comprimentos, refletidos pelas moléculas de ondas de som no ar ou moléculas de odores e gostos, isso não existia, mas, de certa forma, era sugerido por TOC, como uma probabilidade. Um problema colocado por vários intérpretes é que o fato de as qualidades secundárias serem produtos de qualidades primárias capazes de descrição em termos físicos não justifica a conclusão de que elas não existem objetivamente. Essa é a opinião de Anthony Kenney em A New History of Western Philosophy. Considere um pedaço de gelo. Ele possui solidez e forma e são qualidades primárias, além de ser frio, uma qualidade secundária. Mas, se ele for aquecido, pode se transformar em líquido e depois em vapor d'água quando deixa de possuir todas essas qualidades e mesmo de ser um corpo físico. O calor da chapa de um fogão a lenha é uma qualidade secundária constituída pela vibração de suas moléculas. Mas isso não o torna incapaz de causar queimaduras. Um veneno não deixa de possuir a qualidade objetiva secundária de causar a morte no caso de ser ingerido. fregues tinha como maior critério de objetividade a possibilidade de concordância interpessoal e como maior critério de realidade a localização espaço-temporal. As qualidades secundárias, não menos do que as primárias, satisfazem esses dois critérios de objetividade e realidade para fregues. Ao que tudo indica, elas são qualidades objetivamente reais, se pensarmos assim. A confusão no argumento de Locke recebe um melhor esclarecimento, eu penso, se a compararmos com o conhecido argumento de Arthur Eddington, das duas mesas. Segundo esse autor, existe uma primeira mesa substancial e sólida do senso comum e uma segunda mesa da microfísica, que não é nem substancial nem sólida, pois essencialmente ela é constituída de espaço vazio e de partículas insubstanciáveis. A mesa real é para ele a que foi descoberta pelos físicos e seus átomos se encontram demasiado distantes uns dos outros para que se lhes possa reivindicar solidez. O problema é que, embora excelente físico, Eddington não era filósofo. A resposta a ser encontrada em um filósofo como Fittgenstein é que Eddington confundiu a gramática conceitual de duas linguagens, a linguagem do cotidiano com a da linguagem da microfísica, cada qual possuindo regras conceituais muito diversas. A palavra conceito substância aplica-se de fato a ambas, se ao invés de ser usada no sentido vulgar for usada no sentido filosófico de um indivíduo particular, posto que isso inclui elétrons ou prótons. A palavra mesa aplica-se apenas na linguagem do cotidiano. É impossível alcançar o conceito de mesa somente por meio da linguagem da microfísica. Logo, a primeira mesa para ela não existe para essa linguagem. Finalmente, a palavra solidez que nos interessa especialmente aqui pertence à linguagem do cotidiano, dizendo respeito à resistência do corpo a forças agindo sobre a superfície de um em um espaço macrofísico e nunca à propriedade microfísica, propriedades microfísicas responsáveis por sua resistência. Por isso, não podemos concluir que a segunda mesa não possui solidez. A linguagem da microfísica não nos oferece critérios para tal. E como o espaço vazio da linguagem do cotidiano é constituído daquilo que não possui solidez, não podemos dizer nessa linguagem que a primeira mesa é constituída principalmente de espaço vazio. Algo semelhante podemos dizer da afirmação feita por Locke de semelhança entre ideias e qualidades primárias e de semelhança entre ideias e as qualidades secundárias. Sem saber, ele estava confundindo o que mais tarde foi descoberto como pertencendo à linguagem da microfísica com a linguagem cotidiana. Para ser coerente consigo mesmo, Locke precisaria também concluir como Eddington que os corpos físicos não possuem sequer a propriedade de solidez, pois a sensação de solidez é resultado de forças de coesão internoleculares atuando em um espaço essencialmente vazio, forças essas que não são sólidas. Se Locke estivesse a par do que sabemos hoje da física, ele poderia concluir que não só as ideias das qualidades secundárias, mas também as ideias das qualidades primárias são causadas por eventos e estados de coisas que em termos microfísicos podem ser descritos em termos de qualidades primárias de outro nível, que incluem forças. assim, a solidez como resistência à pressão é o resultado de forças de coesão internoleculares, mesmo que atuando em um espaço essencialmente vazio na microfísica. Como existem explicações microfísicas para as propriedades macrofísicas, tanto para as qualidades secundárias quanto para as primárias, ambos se encontram no mesmo nível, não existindo mais razão científica para questionar a objetividade das qualidades secundárias do que das qualidades primárias. É o raciocínio oposto ao de Barclay que nós veremos mais tarde. Devido à distinção gramatical entre a linguagem do cotidiano e a da microfísica, Locke estava errado em sugerir que devido à reflexão da luz dependente de certos constituintes microfísicos de um corpo sólido, eles não possuem a qualidade da cor. Mesmo que a cor de um grão de milho desapareça com a sua divisão em partes microscópicas, podemos igualmente dizer que a água quando aquecida a ponte tornasse vapor da água perde a sua solidez. Tal como Eddington, ele confunde a linguagem do cotidiano com a da microfísica. Dentro da primeira dizemos que as cores pertencem aos objetos, simplesmente pelo critério de que outros seres vivos com sentidos visuais similares aos nossos veem cores idênticas em circunstâncias semelhantes, o que torna as cores entidades objetivas, isto é, intersubjetivamente, acessíveis e reais, as quais são por isso chamadas de entidades objetivas externas. Só dentro da linguagem da microfísica diremos que não faz sentido que elas não sejam coloridas como se pudessem ser, mas quando falamos de solidez também acontece o mesmo. Na linguagem da microfísica não faz mais sentido dizer que a mesa é sólida ou mesmo ligar que seja sólida. como se pudesse sê-lo imaginando, por exemplo, que seus componentes atômicos e subatômicos estivessem aglutinados uns aos outros. Em resumo, é possível em princípio defender, mesmo mantendo uma distinção entre qualidades primárias e secundárias, que tanto as ideias das qualidades primárias como as das qualidades secundárias são semelhantes às próprias qualidades objetivas com quanto elas sejam pensadas dentro dos limites da linguagem do cotidiano. Outro tópico. Uma ideia particularmente importante em Locke é a de substância. Ele define aristotelicamente a substância individual como aquilo que tem propriedades, mas que não é propriedade de coisa alguma. Ele distingue três tipos de ideias de substância. um, a ideia de objetos particulares como esse cavalo. Dois, a ideia de diferentes espécies de substâncias, por exemplo, ouro e ferro. Tudo isso são certos conjuntos particulares, conjuntos especiais de ideias interrelacionadas. Três, aí é diferente, a ideia mais abstrata de substância em geral. É a ideia de substância em geral que lhe dedica maior atenção. Ele considera que se os grupos de ideias ocorrem sempre juntas é porque deve haver algum substrato para as qualidades por elas referidas que é algo que está sob a substância que para nós não é mais do que a suposição de um não sei o que dizer literalmente que suporta as qualidades. como ele observa nossa situação aqui não é melhor do que a do indiano que, dizendo que o mundo era suportado por um elefante, foi perguntado onde o elefante está pisando, ao que ele responde sobre uma grande tartaruga. Mas outra vez pressionado pela pergunta sobre o que suporta a grande tartaruga, ele replica algo que eu não sei o que é. 2.13.2 A admissão de um substrato incognoscível se encontra em contradição com o próprio empirismo sustentado por Locke. Ele reflete um conceito de substância comum em sua época e mesmo hoje presente, marcando um esquecimento da discussão aristotélica do conceito de substância como um indivíduo dado nas categorias, como uma combinação particular de matéria e forma o idomorfismo da física e como a forma substancial que se instancia em uma coisa, na metafísica. Os empiristas que se seguiram a Locke, Berkeley e Hume rejeitaram a noção geral de substância como uma suposição metafísica sem qualquer justificação perceptual e portanto sem força explicativa, mas aceitaram a concepção de substância no sentido 1 ou 2, ou seja, como feixes de ideias que se encontram sempre juntas. Mesmo na discussão contemporânea, o conceito estrutural de substância encontra-se dividido entre os que defendem alguma forma pura de teoria do feixe, feixe de propriedades e os que defendem que as propriedades constitutivas do feixe repousam em alguma espécie de substrato substancial. Não parece termos ido muito além. Locke também analisou algumas ideias de relação mais importantes como a de causalidade, identidade, identidade pessoal e considerou a ideia de causalidade como a mais abrangente ideia de relação. A causa é qualquer coisa que faz uma outra começar a ser 2, 26, 2. Como as outras ela seria derivada da experiência mas não só da sensação mas também ainda da reflexão. Para ele as qualidades são poderes causais que causam ideias em nós daí a sua teoria da percepção ser causal. As coisas do mundo externo causam outras ideias nossas ideias causam outras ideias e também causam eventos exteriores como a minha decisão de levantar o braço. Ele chegou a suspeitar que temos uma experiência direta reflexiva do vínculo de necessidade entre causa e efeito quando nossa vontade produz uma ação voluntária como de levantar do braço uma questão que seria mais tarde criticamente explorada por Jung. Identificamos um corpo físico por sua posição no espaço uma vez que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. A relação de identidade de uma mesma coisa em momentos temporais diferentes foi analisada por Locke como uma identidade de suas partes componentes mesmo que seu arranjo interno possa mudar. No caso de criaturas vivas o critério de identidade no tempo é diferente é preciso que tenham a mesma vida. Assim uma árvore crescida é diferente de suas sementes mas ambas possuem a mesma vida. Quanto a nós mesmos ele distingue a identidade no tempo de homens da identidade no tempo concernente a pessoas. Por homem ele entende o animal humano que nada mais é do que um ser vivo para cuja identificação no tempo ele aceita o critério de ter a mesma vida. Diferente é o caso da pessoa que para Locke é citação um ser pensante inteligente que possui razão e capacidade de autoconsciência. 2.27.9 A identidade da pessoa no tempo é diferente da identidade do homem. Para prová-lo ele imagina que um príncipe pudesse ser transformado em um mendigo com um físico muito diverso e o homem seria o outro mas se o mendigo continuasse a possuir a mesma consciência do príncipe com as mesmas lembranças a pessoa seria a mesma. Para ele o que faz com que uma pessoa seja idêntica a si mesma no tempo é a identidade de sua consciência. A pessoa é a mesma até o momento do passado em que sua consciência menêmica consiga alcançar. Assim eu sou a mesma pessoa que fui quando tinha quatro anos de idade na medida em que sou capaz de ter a consciência de acontecimentos por mim mesmo vividos na infância. Essa visão estreita da identidade pessoal suscitou objeções como a do jovem militar que é capaz de recordar-se de ter roubado uvas quando criança mas que quando se tornou um idoso general já se esqueceu disso continuando apenas a gavar-se de seus grandes feitos nas batalhas. Não obstante a análise do conceito de identidade pessoal feita por Locke é limitada para percebermos isso basta lembrarmos de seu exemplo do príncipe mendigo. Não é só a memória dos acontecimentos passados que faz dele um príncipe. Afinal as memórias do príncipe poderiam ser em princípio implantadas na mente do mendigo. A identidade pessoal pertence também a ela habilidades personalidade conhecimento e até mesmo uma forma de continuismo não de continuidade corpórea. O problema abordado por Locke continua conosco até hoje. Derek Parfitt por exemplo imaginou uma variedade de experiência em pensamento que nos ajudam a entender os critérios de identificação pessoal e sua importância. Por exemplo ele mostra que uma pessoa poderia manter a sua identidade pessoal mesmo que seu corpo fosse destruído. Para tal ele imagina que uma pessoa seja teletransportada para Marte enquanto seu corpo é destruído pela máquina de escaneamento na Terra. Essa pessoa acordaria em Marte com as mesmas habilidades personalidades e memória sendo que a última delas seria de ter apertado um botão responsável pelo teletransporte. Parfitt também imagina casos de multiplicação e mesmo de posterior união. Se uma pessoa for multiplicada de modo que a pessoa originária desapareça em seu lugar e em seu lugar apareçam 30 pessoas idênticas com a mesma consciência e memória não teríamos mais critério para dizer quem é a pessoa que era antes. Na lógica criterial o mais um é zero. Se essas 30 pessoas pudessem ser unificadas de modo a restar uma única será esta mesma pessoa inicial? Para mostrar que a continuidade do mesmo corpo não é necessária o inventivo filósofo Sidney Shoemaker imaginou uma máquina de substituição do corpo em um ambiente futuro no qual os níveis de radioatividade são muito grandes as pessoas entram de tempos em tempos em máquinas de substituição do corpo de modo a evitar o aparecimento de tumores Essas máquinas substituem cada molécula de seus corpos por outras idênticas em apenas algumas poucas horas Se ao sair da máquina alguém perguntar a uma delas se ela ainda é a mesma pessoa ela responderá Claro que sou a mesma pessoa estou apenas em um corpo novo Note-se que mesmo que a máquina tenha substituído das moléculas ela preservou as suas combinações e a estrutura geral do corpo isso causalmente é porque ela lê as moléculas e depois passa para outras Ela preservou as suas combinações e estrutura geral razão pela qual podemos dizer que houve um continuismo causal entre o que existia antes e o que passou a existir depois Uma outra dificuldade com o conceito de identidade pessoal é que seus critérios não podem ser precisamente fixados Podemos dizer que uma pessoa é a mesma desde sua mais terra infância até a sua morte como gostaria Locke Mas podemos dizer que uma pessoa que sofreu mudanças drásticas de comportamento após uma concussão cerebral que ela não é mais a mesma E ainda podemos dizer em um sentido frouxo do termo que após o seu casamento Henrique deixou de ser a mesma pessoa Isso pouco importa No sentido forte de identidade pessoal que Locke tem em mente Há outros fatores além da memória pessoal por ele explicitamente considerada Afinal podemos reconhecer uma pessoa que perdeu a memória como sendo a mesma se ela ainda possuía um A mesma memória de habilidades e a memória proposicional aos seus conhecimentos Dois as suas capacidades intelectuais como entendimento raciocínio reflexão habilidades linguísticas e três as suas mesmas estruturas afetivo evolucionais como traço de personalidade temperamento caráter além de um continuismo corporal no sentido último que eu considerei o sentido de uma coisa causa a outra Embora a permanência não seja essencial toda matéria de um corpo nós sabemos é substituída num período de sete ou dez anos é certo que podemos adicionar a condição física a quatro de que alguma forma de continuismo causal de estrutura dos constituintes do corpo deve existir da mesma foca e na máquina de substituição do corpo supomos que as alterações sejam suficientemente lentas uma dançarina não pode transformar-se de repente em uma pantera e depois em alguns segundos voltar a ser ela mesma a não ser em espetáculos de ilusionismo com base nesses elementos parece possível estabelecer critérios de identidade pessoal por exemplo estabelecendo parâmetros mínimos de exigência para a satisfação das condições um, dois, três e quatro e tais critérios seriam capazes de cobrir aproximadamente o que nos sentimos capazes de dizer que é a mesma pessoa e não necessariamente o mesmo homem de sua infância até a sua velhice eu escrevi um artigo defendendo isso no livro três do ensaio eu penso que vou parar isso por aqui e continuar na próxima vez o o o o o o l o o